Olha, o clima tá bem feliz, viu, Turce? Quem vem pra cá, venha com paciência, com tranquilidade, porque, olha, dá pra se ouvir de tudo aqui. O que não para é a vuvuzela. Gabi Vilassa vai mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui na ladeira Porto Geral. Tá bem lotada aqui toda a situação. A gente preparou uma reportagem mais cedo pra mostrar. Muita gente aqui em cima, olha só como é que tá.